Ai que delícia, bora acessar, mas antes vamos nos informar um pouco sobre o que aconteceu no mundo dos jogos Tem beta de The Division Resurgence vindo aí, novidades do multiplayer do The Last of Us, vai ter mesmo? Filme live action de The Legend of Zelda, nem é rumor, foi o próprio X, o Jiruki Mami e o Shigeru Miyamoto que falaram no Twitter E agora, o GTA 6 vem ou não vem? Será? Solta essa vinheta pra gente ficar sabendo de tudo, Torugo! Carinho, que legal O multiplayer de The Last of Us tá mais vivo do que nunca, né? Segundo o diretor do jogo que deu um pulo lá no X, no Twitter, pra confirmar que o projeto ainda tá de pé Mas o curioso disso é que no mesmo Twitch, o cara comemorou uma conquista em Super Mario Bros. Wonder O jogo mais recente do mascote da Nintendo, o Mario E aí você me pergunta, que Mario? Aquele que era encanador e agora faz tudo, segundo a empresa nipônica Sabia disso, o Mario não é mais encanador Mas no filme ele é encanador, né? O Miyamoto falou que o Mario não tem doutorado pra receitar remédio que nem no Dr. Mario Como é que... Ah, aí, ó Mano, Dr. Mario... Vou processar o Mario! Olha aí! E pra deixar tudo mais claro, ele reforçou, dizendo que tava trabalhando no jogo Enquanto jogava Super Mario Wonder Então... beleza O jogo vai vir, ó Show de bola Ah, eu tô aqui jogando Mario Wonder e fazendo um jogo aqui ao mesmo tempo E a Ubisoft mandou avisar que dá pra abrir o beta de Tom Clancy's The Division Resurgence Pra celular, hein? A partir do dia 16 de novembro, os sortudos do Brasil, Estados Unidos e Austrália Vão poder testar a novidade nos seus dispositivos Android e iOS E pra você entrar nesse bololô aí, é só se inscrever no site oficial do The Division Resurgence Pra participar dos próximos testes E não é só isso, tá galera? Depois de um beta anterior, o jogo passou por umas reforminhas com base no feedback dos jogadores Então corre e se inscreve Joguei na BGS, inclusive, e eu amei, eu achei absurdo, sensacional Estou hypadíssimo pra essa beta aí, já tô me inscrevendo, hein? Agora, a surpresa da semana Teremos live action de Zelda O Menino Verde Depois do sucesso do Mario nos cinemas, muita gente cogitou uma adaptação de Zeldinha Em parceria com a Illumination Studios Mas, o negócio vai ser com atores mesmo em carne e osso E feito pela Nintendo, junto com a Arad Productions Empresa do Avi Arad, que trabalhou em Uncharted Uau! Ele só faz que... Eu acho que o que determina a qualidade da adaptação é que o Miyamoto vai estar envolvido Exatamente Quando tem a Nintendo e o Miyamoto envolvido em coisas da Nintendo, eu já fico tranquilo Respira aliviado, fã de Legend of Zelda Eu estou tranquilaço E um bom ator pro Zelda? Um bom ator pro Zelda? O Menino Verde? Agora, falando sério, da Zelda? A Zelda? A Princesa Zelda? Eu gostei que a galera tava falando da Emma Watson A Hermione Ela parece muito a Zelda pra mim do Ocarina of Time Legal Não, gostei Agora, pra ser o Menino Verde, o nosso querido Link Eu queria que fosse um ator novo Desconhecido Galera, se tá Tom Holland, Tom Holland, chega de Tom Holland O Tom Holland, ele ia bater a trinca, né? Que ele foi o... Ele é o Uncharted, ele é o Homem-Aranha, aí ele vai ser o Zelda O cara é o Homem-Aranha, aí ele é o Nathan Drake, aí vai ser o Link Ah, para com ele Sabe quem tem que ser o Zelda? Ah, eu vou te falar Josh Hutcherson O padeiro dos Jogos Vorazes O maior que tem Mas a coisa louca sobre esse filme vem agora, tá? A Sony está envolvida E vai ajudar, financiando e fazendo a distribuição pela Sony Pictures Entertainment Resorts of America, mano O que que tá acontecendo? Já a direção vai ficar por conta de Wes Ball, que fez Maisie Runner e o Novo Planeta dos Macacos Que chega no ano que vem nos cinemas Vamos torcer, gente, para essa galera toda estar inspirada e fazer aquele filme que a Nintendo vai se orgulhar Que vai ser lindo e maravilhoso Eu tô ansioso, gente, não tem como Eu tô... Eu tenho fé! Estou esperançoso, positivo Muito Tô muito, muito, muito Enquanto os fãs de Silent Hill 2 Remake aguardam ansiosamente por novidades Uma notícia curiosa sobre o icônico Pyramid Head surgiu recentemente Acontece que a informação de que o jogo teria uma história especial de origem do Pyramid Head Na verdade não passou de um mal entendido A loja Best Buy do Canadá listou o jogo em pré-venda citando previsão de lançamento pro primeiro semestre de 2024 E uma história de origem do personagem Só que aí a Konami já tratou de avisar que a informação tava errada E a descrição foi apagada E não vai ter nada disso, talvez numa DLC Ou numa máquina de patinco no cassino mais próximo de você Eu te odeio, Konami Nossa, eu odeio, Konami Vale lembrar que o estúdio responsável pelo jogo deixou claro no passado Que eles estão empenhados em manter o remake fiel ao original Então fazer grandes mudanças no senhor cabeça de pirâmide não faria muito sentido, né? Ah, queria uma explicaçãozinha do Pyramid Head Por que que ele usa aquele negócio? O que que ele é? Da onde ele veio? Por que que ele ficou com aquela pirâmide na cabeça? Caiu na cabeça dele e não consegue tirar? É pesado, né? É difícil Eu gosto dos filmes do Silent Hill É bom, é bom, não é bom? Fala aí, o do... o do Jon Snow é bom também É mal mesmo Mas é bom, é bom Filme do Silent Hill é legal Daquela época que filme de game era tudo ruim É bom Gente, tô cansado já, tá? Esse negócio de GTA 6 eu já cansei É vai, é o cara pega, aluga um quarto no hotel com Fire Stick Raqueia, Rockstar E aí não anuncia E aí não vai, aí vai, não vai Pode surtar, é real o jogo Pode surtar, vamos lá o jogo Como se a gente não soubesse que era real Agora é o anúncio do anúncio Mas não Mas ó, a história ganhou corpo agora Quando foi postada pelo portal da Bloomberg Pelo Jason Schreier, né? Um jornalista com longo histórico de cobrir vazamento Ele disse que foi informado por fontes anônimas informantes Diretamente ligadas a Rockstar Prometendo um anúncio oficial em breve E trailer em dezembro E isso faria parte de uma celebração de aniversário de 25 anos de GTA 5 Sacanagem São 25 anos de Rockstar E aí logo depois a própria Rockstar confirmou essa informação Teremos um trailer no começo de dezembro Amém, irmãos Você está pronto para o GTA 6? Será que o GTA 6 vai ter aquela liberdade E todos aqueles erros éticos Que todos os jogos de GTA tem? Ou será que o GTA 6 vai ser o jogo Politicamente impolido Incorreto Correto Deixa aqui nos comentários Será que no GTA 6 você vai ser um bandido Mas você vai ser um bandido Porque o capitalismo te fez assim? Não Ou será que você vai ser um bandido Porque você é um safado que quer ser rico? Hum, é coisa ruim O GTA é isso aí, mano É um jogo que você é um bandido Você é um mau caratismo Exato Você é uma pessoa do mal Você pega Abre a porta Pega a cabeça do motorista Bata no volante Ai minha cabeça, meu Entra no carro Acelera Trocela três e dois Puxa um cavalinho de pau Se joga do carro em movimento Quebra três costelas Levanta Corta o cabelo Come um hambúrguer Assalta uma loja Assalta uma loja A polícia vem Dá um tiro na sua cabeça Isso é GTA O Coisa Ruim voltou Deixa o like Acabou? Acabou O que é isso?